que a gente ministra aqui no Departamento de Ciências de Computação, aqui no IMIUSP. E para chamar a atenção dessas disciplinas, eu me lembrei de mostrar esse vídeo, talvez muitas pessoas tenham assistido esse filme aí, que é o Matrix, o Matrix, e tem essa cena que fez bastante sucesso na época, em que o Neo está desviando das balas aí de um dos agentes. E o que era interessante, que as pessoas discutiam bastante na época, é como essa cena tinha sido filmada, porque dá a impressão que tem uma câmera que está girando em torno do Neo, enquanto o outro agente está atirando e tudo mais. E o efeito visual que foi criado nessa época aí levou um grande impacto, as pessoas ficaram interessadas e curiosas. Essa cena, a maneira como eles construíram, eles fizeram uma sequência de câmeras que estão em torno do ator, e todas as câmeras estão filmando, na verdade. Então, não existe uma câmera que está passeando, mas existe uma sequência de câmeras que está filmando de todos os lados o ator, e a cena final, na verdade, é produzida compondo os resultados dessa sequência enorme de vídeos, são vários vídeos que são obtidos em paralelo, para poder construir essa cena. Do ponto de vista de conhecimento, a base para poder construir algoritmos que façam esse tipo de manipulação, que fazem a edição de sequências de vídeos para montar uma estrutura dessa, eles são dados em duas disciplinas que a gente oferece aqui no IME, que é computação gráfica e visão computacional, são essas disciplinas que eu queria falar para vocês aqui hoje. Então, as duas disciplinas, elas são disciplinas oferecidas então com sigla MAC, sigla do Departamento de Ciência de Computação, aqui do IME. A primeira delas é visão e processamento de imagens, que eu estou mencionando para vocês, é MAC 417, e a segunda disciplina é MAC 420, a introdução à computação gráfica. Eu escolhi falar das duas de maneira integrada, porque vocês vão ver que do ponto de vista de fluxo de dados, elas fazem o contrário uma da outra, mas elas têm muito a ver justamente por causa disso. Então, por isso que eu escolhi falar de cada uma delas. MAC 417, de exame e processamento de imagens, fala de como a gente consegue fazer análise de imagens, análise de vídeo, análise de dados visuais em geral, usando o computador. Do ponto de vista de conhecimento que os alunos precisam ter para fazer essa disciplina, do ponto de vista de programação, então conhecimentos ligados, mas a computação em si, é interessante o aluno ter feito a introdução à computação, MAC 122, que é o princípio de desenvolvimento de algoritmos, e estrutura de dados. Conhecer a estrutura de dados não precisa de mais do que isso. Acho que basicamente esses são os conhecimentos necessários para fazer essa disciplina aí. As duas, na verdade, tanto visão computacional quanto computação gráfica. Isso do ponto de vista de programação, as duas têm uma boa carga de programação, se vocês gostam de programar, tratar dados reais em geral, elas são bons exercícios aí, acho que vocês vão gostar dessas disciplinas. Agora, as duas, elas têm uma diferença que é um viés, que é uma característica da área, que elas têm uma carga matemática forte. Não dá para trabalhar com processamento de imagens, visão computacional, computação gráfica, sem entender a matemática que está por trás dos algoritmos. No caso das duas, em particular, como elas são disciplinas introdutórias, a parte matemática mais importante é álgebra linear e geometria analítica vetorial. Então, é interessante, é importante que o aluno já tenha tido noções de álgebra linear em algum curso, seja álgebra linear numérica, seja álgebra linear, seja algum curso que faz geometria analítica. Mas é importante que o aluno entenda, entenda de espaços vetoriais, entenda de produtos internos, esse tipo de coisa. Essa é a parte matemática que serve de base para as duas disciplinas, e é fundamental entender isso daí. Todos os algoritmos, grande parte dos algoritmos, são construídos a partir dessa base matemática. Bom, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, dando um exemplo de como, o que está por trás, o que o aluno aprende a fazer quando ele cursa essas disciplinas. Então, eu estou falando aqui, mostrando aqui a capa de um CD, talvez algumas pessoas conheçam, uma cena que foi usada na capa do Coldplay, em que tem uma malha, uma malha geométrica aí representando parte de um corpo aí. Bom, como eu falei para vocês, essas disciplinas que eu mencionei, eu só vou me concentrar nesses dois tópicos para explorar as duas disciplinas, elas se concentram na área de computação gráfica e visão computacional. Então, deixa eu dar um exemplo bem simples, um dos exemplos que qualquer pessoa vai entender, do que trata a computação gráfica. Aliás, eu vou falar das duas disciplinas mais ou menos ao mesmo tempo. Imagina que a gente tem uma equação, y igual a x quadrado, isso aqui as pessoas aprenderam faz tempo, né? Essa equação, a gente pode estar interessado em olhar o gráfico dessa equação, né? O gráfico dessa equação, que é uma parábola que vocês estão vendo que foi construída aqui, ele representa visualmente a informação que existe naquela equação. Então, é como se a gente tivesse uma representação em dados, uma representação aqui, no caso, algébrica, né? Podia ser uma sequência de pontos, se já tivesse descritizado, ou então pode ser uma equação e a gente ter uma representação gráfica dela. Então, quando a gente está numa situação que a gente sai de uma equação, de uma representação algébrica, de uma representação de dados, e gera uma imagem, a gente diz que a gente está fazendo síntese de imagens. A gente está criando uma imagem de algo que não era imagem. No fundo, é isso que está acontecendo e toda a área de computação gráfica é sobre isso. Então, o que as pessoas aprendem em computação gráfica é como você representa dados de maneira adequada. Às vezes a gente quer equações desse tipo, às vezes a gente precisa de equações implícitas, às vezes a gente precisa de estruturas de dados. Quer dizer, a representação aqui pode ser super genérica, mas o ponto é, a gente tem uma representação que não é visual, que não é gráfica, e em computação gráfica a gente sai dessa representação e gera um gráfico, gera uma representação, uma imagem. Tá bom? É isso que está acontecendo em computação gráfica. Por outro lado, imagina que eu mostrasse para vocês esse gráfico aqui, e dissesse, esse gráfico corresponde a qual equação? A grande parte dos nossos alunos vai dizer, ah, isso é uma parábola. Então, quando o aluno reconhece que isso aqui é uma parábola, ele está fazendo o caminho contrário do que eu acabei de explicar. Ele está olhando uma imagem e está gerando uma informação. Podia ser, por exemplo, uma sequência de caracteres na tela que diz, é uma parábola. Portanto, esse processo está reconhecendo uma imagem, está gerando uma informação algébrica a partir de uma imagem. Isso é visão computacional. Então, visão computacional se preocupa em criar sistemas, algoritmos, que olham cenas e descrevem aquelas cenas, reconhecem objetos naquelas cenas. Por exemplo, a gente poderia estar pensando numa imagem de tomografia, que o software analisa aquela imagem e chega à conclusão que existe um tumor lá dentro daquela imagem, por exemplo. Então, aí aquele tumor podia gerar um sinal para o médico ou para o enfermeiro, para que ele fosse encaminhar aquele paciente para o tratamento específico. Então, quando a gente está no caminho daqui para cá, a gente está fazendo computação gráfica ou síntese de imagens. Quando a gente está no caminho daqui para cá, a gente está fazendo visão computacional. Esses são os elementos dessas duas disciplinas. Por isso que eu prefiro falar das duas, porque elas têm bastante a ver em relação à representação. Deixa eu falar de uma outra disciplina que ela está misturada, uma outra área que está misturada na disciplina de visão computacional, tá? Se vocês olharem essa imagem aqui, é uma araucária lá de Campos do Jordão, ela tem uma característica, vocês devem estar pensando, deve ter algum problema no meu vídeo, porque ela está desfocada. Mas não é eu que desfoquei essa imagem de propósito, porque existem certos algoritmos que tomam imagens como essa e geram imagens melhoradas como essa. Então, quando a gente está numa situação que a gente toma uma imagem como entrada e gera uma outra imagem como saída, a gente faz o que a gente chama de processamento de imagens. Então, as três áreas que estão ligadas a imagens digitais em geral e que são estudadas na área de computação, e a gente ensina aqui no curso, no IME, elas são computação gráfica, que partem de descrições algébricas, descrições que não são gráficas e geram imagens. Isso é síntese de imagens, computação gráfica. Se eu parto da imagem e gero uma descrição, eu estou fazendo visão computacional, estou reconhecendo o objeto. E se eu parto de uma imagem e gero uma outra imagem, eu estou fazendo processamento de imagens. Em particular, do jeito que a gente ensina aqui, é o jeito que a maior parte dos cursos no mundo explicam, ensinam. Não dá para fazer visão computacional sem entender de processamento de imagens. Dá para fazer computação gráfica sem entender tanto, mas visão computacional não dá. Então, o nosso curso introdutório de visão computacional, que é o Mac 417, ensina um pouquinho das duas coisas misturado. Então, a gente ensina processamento de imagens e visão computacional em Mac 417. Aqui está uma representação, então, do que eu falei agora há pouco para vocês. A gente costuma dividir entre símbolos e imagens. Computação gráfica partem de símbolos e geram imagens. E visão computacional parte de imagens e geram símbolos. Processamento de imagens mora aqui. Mac 420, que é computação gráfica, se preocupa com essa parte aqui. Enquanto que o Mac 417, que é visão computacional, se preocupa com essa parte aqui. São essas disciplinas que são dadas aqui no IM, ligadas a essas coisas todas. Eu queria mostrar uma última aplicação de visão computacional, porque eu estou achando que está ficando extenso aqui. Como eu já mostrei algumas aplicações de computação gráfica, eu queria mostrar uma aplicação que é uma aplicação interessante. E talvez algumas pessoas já tenham visto aplicativos desse tipo. Esse aplicativo está fazendo o quê? Se vocês prestarem atenção, é um aplicativo que está rodando no celular. Aquela moça ali atrás está mostrando placas escritas em várias línguas. O aplicativo mostra aqui o que está escrito naquela língua em inglês. Então ele faz a tradução automaticamente. O que está acontecendo nesse aplicativo aqui? Esse aplicativo está adquirindo a imagem lá, está reconhecendo o que é a placa. Aí está fazendo um OCR, que é reconhecimento óptico de caracteres, a partir do que está escrito. Aí ele encaminha para algum serviço de tradução automática na rede. E aí esse serviço pega e devolve aquilo traduzido em inglês, no caso. Aí uma vez que está traduzido, ele simplesmente sobrepõe o resultado na imagem. É interessante vocês perceberam o seguinte, essa imagem não existe na realidade. Quando aparece a placa escrita, que a placa estava escrita ali em espanhol, aquela placa escrita em espanhol não existe. Portanto, ela é síntese de imagem, é a computação gráfica. Então esse é um aplicativo, é um caso real de um aplicativo que está fazendo um razoável muito sucesso por aí na área de dispositivos móveis, que mistura as duas coisas. Mistura visão computacional e reconhecimento para fazer a parte de captura e reconhecer o que está escrito. e com computação gráfica, com síntese de imagens, para mostrar uma placa que na verdade não existe. É como se fosse um aplicativo de realidade aumentada, como se você estivesse olhando uma realidade lá que ela não existe na verdade. Então, espero que vocês se interessem aí por essas disciplinas. Essas disciplinas, elas são base para a grande parte de outras coisas que acontecem aqui no IME, a parte de pesquisa, quem se interessa por iniciação científica ou até pós-graduação, quem vai se interessar, se enveredar pela área de trabalhar em empresas de autotecnologia e tudo mais, também isso aí serve de base para atividades de várias empresas. E, bom, acho que era isso então. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.